Vamos aproveitar então e falar de prevenção de doenças. É exatamente aí, na prevenção das doenças, que atuam as vacinas. As pessoas vacinam pouco os seus animais, na sua opinião, doutor? Muito pouco, muito pouco. De uns anos pra cá, vem vacinando mais. Mas a gente gostaria que vacinassem mais os animais. Visto que é pro próprio bem-estar do animal e também do proprietário. Visto que quando o animal adquire alguma doença, é um transtorno muito grande. A gente atende diariamente o proprietário com o seu animal com alguma doença, principalmente doença viral. E é um transtorno muito grande, principalmente financeiro. Visto que o gasto é muito alto, com tratamento, com internação. Então a prevenção, sem dúvida alguma, ela fica muito mais em conta. E também a questão do transtorno, de tratar o animal, de manter ele ali, ver o sofrimento. Então, com certeza, sem dúvida alguma, a prevenção é muito melhor. Então, a vacinação, quanto mais o proprietário estiver consciente desse a fazer, é muito melhor. Sem dúvida alguma. Então, prevenir é sempre melhor do que remediar. Sempre melhor. Agora, as vacinas, elas salvam mais vidas ou causam mais danos e mortes dos animais? Porque existe um mito, não vou tomar vacina não, ou não vou aplicar vacina, porque a vacina chama doença. Isso é mito, né, doutor? A vacina, sem dúvida alguma, ela salva muito mais do que pode causar algum dano. Há 16 anos que eu trabalho nesse ramo, nunca vi nenhum caso de nenhum animal, a gente está falando aqui no caso do cão e do gato. Do cão e do gato. Então, assim, nunca peguei nenhum caso onde o animal veio a óbito devido à vacinação. Há alguns casos, assim, pouco comuns, quando há a reação alérgica à vacina. A gente vai tentar falando daqui a pouco. Então, nunca vi nenhum caso, assim, de morte. Já vi por aplicação de outros medicamentos, o qual o animal não resistiu. Agora, devido à vacinação, isso não acontece. O que é a reação alérgica a risco de morte? Bom, a reação alérgica é um estado onde o corpo do animal reage à aplicação da vacina. Isso vai depender de várias situações. Se o animal tem uma predisposição alérgica, isso é fundamental, visto que se ele tiver uma predisposição, automaticamente, imediatamente após a ingestão, a aplicação da vacina, o organismo gera essa resposta. Então, se o animal tiver uma predisposição, essa liberação de estaminas, ela pode ser tão grande que pode gerar uma reação alérgica muito intensa que pode levar ao choque anafilático. Onde pode, esse indivíduo pode ser levado à morte instantânea. Sim. Entendeu? As vacinas são 100% eficazes no caso dos cães e gatos? Há 100% eficazes? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Nenhuma vacina, nenhum produto médico, ele é 100% eficaz. O que tem que ser visto é que esse animal tem que ser avaliado. Tem que ver se ele está bem, 100% apto a tomar a vacina. Tem que ver o que esse animal está ingerindo, o que ele come, o ambiente em que ele vive. Por exemplo, se o animalzinho não estivesse alimentando direito, você aplicar uma vacina ali, o pico de imunidade vai ser baixo. Não vai ser um pico alto, onde você vai ter uma imunidade adquirida, que vai gerar uma imunidade boa contra determinada doença.